Galera, a 4ª temporada de Stranger Things trouxe uma enxurrada de informações como o mundo invertido surgiu, como os experimentos do laboratório Hawkins começaram quem é o Vecna, enfim, coisa pra caramba mas você entendeu tudo detalhe por detalhe? então vem comigo que eu vou destrinchar todos os principais acontecimentos tudo nesse vídeo agora, vamos lá Se eu fosse escolher uma palavra para definir a 4ª temporada de Stranger Things seria Plot Twist Ok, são duas né? Você que concorda comigo? porque não foi só uma questão de revelações no episódio final, não é só isso a gente podia simplesmente conhecer a origem do Vecna e do mundo invertido mas tudo isso rolou virando a história de ponta cabeça e isso foi irado pra caramba tem personagens com vários nomes diferentes tem flashbacks que se repetem mostrando cada hora detalhes diferentes enfim, tem muita coisa então vem comigo pra reorganizar essa teia de acontecimentos, digamos assim e ficar tudo esclarecido para os episódios finais que vem aí na parte 2 tá hypado? tá hypado? já vai comentando aqui embaixo o que que você achou de Stranger Things agora? como é que foi pra você toda, todas as temporadas? tenta botar cada temporada nota que você dá pra cada uma porra, essa agora eu gostei demais hein galera mas acusmei vocês, vamo lá e só lembrando, é óbvio que esse vídeo tá recheado de spoiler né? já até comecei dando spoiler mas lógico né, porra, análise então vamo lá, se prepara as maiores revelações da quarta temporada rolaram em dois arcos específicos que se cruzaram o primeiro foi aquele arco gigante né? da Eleven voltando pro laboratório de Hawkins pra tentar recuperar os poderes dela o segundo arco foi bem mais curto, mas também muito importante foi a Nancy ficando presa no mundo invertido e nessa hora o Weckner revelou a história de origem dele pra ela e aí com esses dois arcos a gente ficou ciente de que antes de ser um monstro o Weckner agora eu tinha chamado Henry Creel o filho né, do Victor Creel aquele cara do hospital psiquiátrico que a Nancy entrevistou quando o Henry ainda era criança ele descobriu que tinha habilidades sobrenaturais e passou a usar isso em favor de uma verdade né, que ele queria estabelecer no mundo o curioso é que a própria Netflix a Netflix bagunçou ainda mais pros fãs e vinha acreditando o personagem como o Peter Ballard e isso confundiu muito os fãs o ator né, o Jamie Campbell Borough que também interpreta o Henry Creel adulto chegou a fazer um pedido de desculpas pros fãs pela mentira que rolou sobre o personagem dele com esse nome Peter Ballard né que isso foi uma estratégia da própria Netflix pra segurar o máximo aí as informações sobre a origem do Weckner pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando esse ator ele tava acreditado como o Peter Ballard até no site do IMDB e nem ele mesmo sabia o que era aquilo quando ele viu a Netflix escondeu tudo vamos lá, voltando pra história essa verdade né, que o garotinho Henry Creel buscava era porque ele acreditava que as pessoas viviam no mundo de enganação e por isso elas deveriam ser condenadas no pensamento dele as pessoas pareciam boas mas sempre faziam coisas ruins então ele usava as coisas que as próprias pessoas faziam contra elas isso explica porque o Weckner mostrava pras vítimas dele eventos ruins né, que elas tinham provocado traumas, segredos escondidos, enfim o Weckner é um vilão com poderes sobrenaturais muito grandes mas ele sempre se vale do terror psicológico percebeu isso? e é dessa forma que o Weckner é derrotado né porque se ele usa momentos ruins, memórias de sofrimento ou raiva pra dominar as vítimas a forma de vencer ele é com coisas boas entende? é invertido a gente pôde ver isso tanto na hora que a Maxie é resgatada pela música favorita dela quanto lá naquele flashback final da Eleven que ela vence a batalha no laboratório né lembrando a primeira vez que ela viu a mãe dela quando ela nasceu foi essa lembrança né, feliz e muito forte com a mãe que fez a Eleven ter o ápice de poder dela e derrotar o Harry voltando a fala do Weckner, tá? lá atrás, assim que a família Creel chega na nova casa o Harry começou a desenvolver cada vez mais os poderes dele e o surpreendente é que as primeiras vítimas dele foram a própria família né a mãe e a irmã e até ele pretendia matar o pai também, o Victor Creel e ele só não conseguiu porque na hora ele desmaiou e entrou em coma porque ele ainda era uma criança, ele não dominava completamente os poderes né então nessa aí ele quase morreu também por isso o Victor Creel né, o pai, levou a culpa pelo assassinato da família e foi considerado louco claro né, imagina o trauma que ele passou além da injustiça imagina isso aí desde então o Victor passou o resto da vida preso e crente de que ele presenciou uma força sobrenatural que matou a esposa e os filhos enquanto isso o garotinho Harry sobreviveu e quando ele acordou no coma ele foi levado pelo Dr. Brenner né, pra ser estudado no laboratório e assim surgiu o número 1 a criança cobaia dos experimentos sobrenaturais do laboratório de Hawkins e foi a partir dele né, do Harry Creel que o experimento foi replicado em outras crianças o Dr. Brenner ele tava lá ciente do caso do Harry porque antes de morrer a mãe do Harry procurou o cientista quando ela percebeu que o filho tinha uma parada diferente então quando o garoto ficou sozinho no mundo o Dr. Brenner ficou com ele e começou os testes e chamou ele de One né, ou 1 e aí os flashbacks mostraram que depois de anos o One conheceu a Eleven e por boa parte da temporada a gente achou que era uma amizade genuína né, era uma coisa bacana nessa época o One ele já trabalhava como funcionário do laboratório e ele escondeu de todo mundo, inclusive da Eleven que ele já tinha sido uma cobaia aliás a primeira cobaia né, One e aí no final né, o Harry Creel, ou One ele acabou demonstrando que o tempo todo ele tava se aproveitando da Eleven e que toda ajuda que ele deu a ela durante todo esse tempo foi pra ter a confiança dela sabe, tipo uma manipulação e com certeza ele previa que ela ia conseguir tirar aquele dispositivo que inibia os poderes dele ele tinha essa noção que ele conseguiria ter isso dela né meio que fazer com que ela fizesse isso pra ele e no último episódio veio a revelação que o responsável pela chacina no laboratório foi o One e não a Eleven esse plot foi muito legal, não foi? até porque na abertura da temporada 4 a série tapeou a gente fazendo parecer que a culpa daquilo tudo tinha sido a Eleven fora isso né, o One propôs que os dois se unissem, já que juntos eles iam ser invencíveis e assim eles poderiam consertar o mundo do jeito que ele achava que era certo mas a Eleven não aceitou essa ideia maluca claro, eles lutam e ela acabou enviando o One pro mundo invertido e lá ele se tornou um monstro que foi apelidado de Vecna é claro que ele não ia deixar isso ficar assim né, passou todos esses anos aumentando os poderes dele e planejando uma vingança e aí ficou uma coisa meio confusa pra muitas pessoas mas assim, é bem simples de verdade a Eleven, ela mandou o One pro mundo invertido mas não foi nessa hora que o mundo invertido foi criado ok? ele já existia, o mundo invertido já existia só que era um lugar que parecia que os humanos ainda não tinham explorado tava totalmente tipo inóspito né, inexplorado por isso a Eleven não foi criadora do mundo invertido mas ela pode ter aberto o primeiro portal durante essa batalha e acabou enviando o One pra lá o legal é que essas revelações do One pra Eleven foram costuradas nas revelações que o próprio Vecna fez pra Nancy lá no mundo invertido eu achei isso um recurso do roteiro muito maneiro tipo, conseguiram amarrar direitinho até porque não ia ser fácil explicar que vários personagens, sabe? o Peter Ballard, o rapaz do laboratório, o Henry Creel, o One e o Vecna todos eles eram a mesma pessoa e desse jeito a parte 1 da quarta temporada fechou surpreendendo a gente completamente mostrando que tudo tava bem ali na frente dos nossos olhos o tempo todo e a gente não tinha ligado os pontos, a gente não tinha percebido isso outra coisa interessante é que o Vecna disse numa fala dele que as pessoas que ele matou não se foram pra sempre que de alguma forma eles estão na mente dele e é assim que ele aumenta os poderes e aí, conta pra mim o que você achou desse fim de temporada Stranger Things? tá preparado pra parte 2? o que você acha que a série ainda faltou explicar? comentem! eu vou ver todos os comentários e lógico, eu vou sair aqui sem sua inscrição vai ser bom demais saber que você tá nessa jornada galera, que comunidade grande por causa de você estamos batendo no popozinho do segundo colocado maior canal nerd do mundo que é gringo na boa, então sua inscrição vai ajudar demais com o sininho espero você no próximo vídeo, valeu galera, fui!